Demos início a um projeto que tem o nome Costurando o Futuro. Iniciamos com mais de 30 pessoas onde estão já estudando e aprendendo costurar. Isso era um sonho meu, a senhora presidente. A senhora me acompanhou em algumas visitas. Passei 2017 na proposta que acreditei do prefeito Ivaldo de trazer um polo comercial para Cachoeirinha. Lembro-me muito bem quando Ivaldo disse, ainda em 2016, Narciso, se prefeito for, nós vamos trazer o polo comercial para Cachoeirinha. Vamos trabalhar. Ele garantiu o ano passado e esse ano que vai realmente trazer esse sonho de muitos cachoeirienses. Que há muito tempo, os artesãos, o comércio, porque somos uma cidade turística. Temos grandes culturas, como o queijo, a carne de sol, o couro e aço, para se trabalhar. Temos o privilégio de ter uma BR que aqui passa diariamente milhares de turistas. Finais de semana, sulanqueiros que vêm, senhora presidente, da Bahia, Sergipe e Aragoas e Parque do Agreste Meridional, para ir à sulanca de Caruaru, Toritano e Santa Cruz do Capimbarí. Depois de tantas viagens, visitas e conhecimento com amigos, visitando fabricos, fábricas, com a ajuda de amigos, também do prefeito Ivaldo, nós começamos a trabalhar ontem com mais de 30 pessoas. Já temos 32 pessoas qualificadas que estavam paradas com suas máquinas e cachoeirinha, foram trabalhar em Caruaru, Toritano e até Santa Cruz e voltaram para a nossa terrinha. Esses já são qualificados. Já temos empresas que vão trazer a demanda para essas pessoas, essas pessoas trabalharem. E queremos qualificar 100 pessoas, até 10, 100 pessoas, senhoras presidentes. Trabalhando é uma produção muito grande. E nós temos um polo para colocar também a sulanca. E nós não vamos, o prefeito Ivaldo diz que não quer sulanca de outras cidades, ou fabricos, quer ver o povo de Cachoeirinha trabalhar, porque essa é a nossa ideia. Nós temos a nossa sulanca e vamos vender a nossa sulanca no nosso povo. Digo sulanca na maneira do conhecimento. Mas nós já temos fabrico aqui trabalhando, que está fabricando peças e mandando para o interior de São Paulo. Eu quero dizer aos companheiros. Geraldo, companheiro Cícero, que tem gente qualificada também no distrito de Cabanas e tem na Renda Rural. Peço aos senhores e companheiros que chegou a hora de todos nós pegar os seus deputados, suas emendas e vamos trazer máquinas profissionais para ensinar essa cultura. Eu digo para vocês que não tem como dar errado. Chegou a hora de nós procurarmos os nossos deputados, os secretários, para que a gente possa fazer de Cachoeirinha mais um povo, mais uma cultura. Major, nós vestimos já o vaqueiro com a bota, com o cinto, mas precisamos vestir o vaqueiro com a calça velha do Valdir. Tenho certeza que você vai sair daqui, não só com os arreus, mas com a calça jeans do vaqueiro vendendo para o sul do país. Isso é um sonho de todos nós e tenho certeza que nós, companheiros, nós já pensamos nisso. E chegou a hora, o resultado chega antes, senhora presidente, do que a gente espera. Quando a coisa é demorada, porque ela é trabalhada. E eu disse ao prefeito, prefeito, as coisas vêm do tempo certo. Porque eu trouxe dois empresários em 2016, para fazer o povo. Ele só queria 20 anos de alvarado. E o prefeito hoje, Valdir, manda esse pessoal embora. Que eleito foi, eu vou fazer o povo. E está cumprido a gente. Então vamos se unir, vereadores, prefeitos, deputados, e vamos enfrentar. A mina está na nossa frente. Está em nós, artistas, artesãos, cachoeirinhas. Então eu fico muito feliz, senhora presidente, de ver o povo trabalhando e produzindo já calças, jeans, bermudas e também malha.